Beleza pessoal, sou o Branco, de Versões Lebron, nesse vídeo vou estar fazendo aqui um unboxing. Vamos começar a falar do Martinete, principalmente sobre a caixa. Essa caixa é uma caixa que a Makita adotou aí pra facilitar, ela é uma caixa modular. Em cima ele encaixa certinho, aí você tem a opção de comprar um carrinho da Makita pra você transportar mais fácil os seus outros equipamentos Makita. Outro fator positivo é que elas são um pouco difíceis de abrir. Tá vendo? Bem forte, então uma criança não consegue abrir muito fácil. Tem um lado positivo. Manual e vieram os acessórios. Vieram a talhadeira, o ponteiro e o joguinho de brocas aqui, beleza pessoal? O Martinete, ele é bem bonito. O que eu comprei aqui mais específico, ele é 220. Ele é bem bonito, uma pegada bem legal aqui no gatilho. Manopla aqui ó, bem resistente mesmo, uma borracha bem legal. Aproveitando aqui nós temos o limitador aqui de metal pra não acontecer como aconteceu com o Moisés. Vou dar um forte abraço, mandar um forte abraço aí pro Moisés. No cliente lá que ele foi furar a parede, ele atravessou a broca pro vizinho. O vizinho quase bateu nele. Então pra não acontecer isso, ele vai colocar o limitador aqui ó, que é bem fácil de usar. Se você quiser furar esse pedacinho, você vai colocando até o tamanho que você quiser perfurar. E é bem fácil de usar, e é bem fácil de usar, então facilita muito. Então aqui ela tem a posição pra furar e pra retroceder, que é pra voltar a broca. Isso ajuda muito quando a broca ela emperra lá ou segura no concreto que ela não quer sair. Então você volta o processo aqui que ela volta mais fácil, certo? Como é um martelete combinado, ela tem aqui a função furadeira, que serve normal. Se você colocar aqui ó, ela serve como uma furadeira normal, que pode furar madeira, metal, sem impacto, sem nada. Temos aqui a opção de furadeira com martelete, que no caso é como se fosse uma furadeira de impacto, né? Só que bem mais forte. Essa posição neutra aqui, é quando você usa a talhadeira, que ela tem aquela ponta numa certa posição. E você, pra não ficar com a furadeira torta ali, numa posição menos confortável, você vira a talhadeira até a posição que você deseja e continua. Esse aqui é o martelete, ele não roda, ele só dá tipo um rompendor, né? Ele dá porrada, tipo um martelo mesmo, só batendo, ele não roda, tá bom? Tem a função de trava também, né? Que às vezes você não quer ficar apertando ali, que é uma velocidade constante, você pressiona. Quando você pressiona de novo, ele solta e é isso aí. Material muito legal, muito bem existente aqui. Gostei muito aqui do martelete aqui. Vamos fazer um review aí, fazer uns testes com ele. É um testezinho simples, justamente na função que eu queria mesmo, que era pra furar parede, concreto. A função furadeira, eu tenho uma furadeira muito boa também da Makita. Vai agilizar, porque eu vou usar a furadeira de uns serviços e pra furar parede eu vou estar usando ele. Parece ser muito bom, eu não testei ainda, mas na aparência aqui, na pegada, firmeza. Vou estar fazendo a instalação aqui, desse suporte de prateleiras. Então já vou fazer um review aí rápido, umas funções mais básicas aí, beleza pessoal? Já volto aí com a instalação aqui. Vou estar fazendo aqui o primeiro furo, vou colocar aqui na função que a gente precisa, que é o martelete combinado, que é furando e batendo, que a gente chama de impacto, né? E já coloquei aqui na posição certa, que é de acordo com o que a bloca roda e aqui você volta se caso der algum problema. Pessoal, impressionante. Praticamente não fiz nenhum esforço. Coloquei o limitador com 8 centímetros. A bucha 10, acredito que deve ter no máximo 5 centímetros. Eu vou medir direitinho e colocar aí na descrição. Mas eu gostei já muito forte. Outra coisa que eu achei bem interessante, pra usar ele como furadeira, acredito que você consegue usar também como parafusadeira. Porque você consegue, deu muito fácil aqui a rotação dela. Então você pode parafusar e desparafusar. Aí você vai me falar, poxa, mas se é SSD você não vai achar a bloca compatível. Mas nós temos um adaptador. Porém você tem a vantagem quando for um serviço muito pesado. Parafuso maior, mais grosso, mais forte. Então eu vou tentar usar ele como parafusadeira também, pra melhorar aí o review. Beleza, pessoal? Vou fazer mais uns furos ali, pra gente ver. Né? 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 Beleza pessoal, esse martelete a gente fez uns pequenos testes aqui para perfurar a parede aqui, ele é muito bom, muito forte, não é necessário você colocar pressão aqui manual porque ele mesmo tem um impacto muito forte, furou muito fácil, tudo bem que minha parede aqui eu não peguei nenhuma coluna, não peguei nada, mas dá para ver que tem uma boa pegada, estou muito satisfeito com a aquisição desse martelete aí, tem a função furadeira, porém as brocas são SSD e no meu caso aqui eu estou querendo colocar esse bit aqui para me apertar esse bit aqui, que ele tem a função de fenda e o bit Philips, eu vou pressionar ele aqui, acho que lá na furadeira fica até melhor, eu vou mudar aqui para a função furadeira, retirar aqui o martelete, bem prático e fácil, vou instalar aqui o martelete, e aqui ele está até quebrado, agora que eu estou vendo, está vendo uma das pontas aqui está quebrado, como a gente não vai fazer tanta força aqui, não tem nem muito problema, estou testando sem a chave aqui de aperto, mas acredito que aí dá, então aqui ele está voltando, está desparafusando, então eu vou colocar aqui na função parafusar, se eu colocar ele aqui, ele está entrando um pouquinho apertado aqui no ferro, mas eu consigo ter o controle aqui, aqui fica um pouquinho melhor porque eu consigo funcionar, só que eu tenho muito simples de controlar ele como se fosse uma parafusadeira, está vendo, bem simples mesmo, bem devagarzinho se eu quiser, mesmo eu tendo a parafusadeira ali, essa é um aperto mais forte, que acho que força um pouco mais a parafusadeira, então aqui ó, não ficou bem firme, mas eu vou colocar aqui ó, eu fiz um pouquinho mais rápido para agilizar ele, mas se eu quiser o controle aqui, viu, chegou bem, ficou bem legal, então você pode utilizar também como, você pode utilizar aqui também como parafusadeira, muito fácil, Beleza pessoal, veio bem simples e prático, bem apertado, com bom torque, eu resolvi não colocar aqui porque eu acho que é o suficiente, uma ótima ferramenta, quem tiver a fim de comprar um bom martelete para usar como furadeira, perfurador, romper, ótima ferramenta mesmo, indico, beleza pessoal? Forte abraço aí, deixe seu like, se inscreva no canal, é isso aí!